2, 2, 800 e 1, 3, 200. Tá difícil de falar aí, né, mano? Tá, mano. É porque você é muito cringe, velho. É muito cringe, gente. Para de ser cringe, você. É muito número, velho. Doi, hein? Doi, hein, hein? Tem doi, hein, hein? Doi, hein, hein? Beleza. Beleza, é isso aí, então. Tem que ter um emote cringe, mas todo emote é cringe. Não tem um que não... Ter emote é cringe. Ter emote é cringe, velho. Que cringe. Vamos nos comunicar por emote. Pior que o pessoal que não viu a live do jogo não deve estar entendendo. Vocês caras estão falando de cringe, velho. Que cringe. Ah, eles são cringe falando de cringe, mano. Que cringe, os caras falando de cringe, creda. Ah, ele dá bomba, foi uma produtiva. Eu gosto muito de pegar esse ângulo aqui. Não. Não. Ah. Segura essa gravada. Dez segundos restantes. Trazendo mais um para a festa. Cinco segundos. Ai, 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 ai. Olha lá o cringe. Tem que ser um pouco cringe. Sir Faz Tá roxando eu acho em Deixa os meninos roxar o iaia em Meu deus Vai vim na Peguei o malas O Aquari Não era malas assim não Ah eu tenho malas lá no É isso Mano tem um cara nas ruínas É isso Tem Caraca Nossa eu quero ver isso pra firecrame deu Vai subir varanda um Tá bom Cara ta me flashando aqui mano Malas tem um Malas tem um Ah vim ai pra atipinar malas ai Cara a nomad Slade porta aquario Vou tomar Eu não vi peguei Malas patifica Avançando malas Avançando malas agachadinha Entrou o Aquari Avançando 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 Vai lá pra fora Mais um na malas Mais um na malas Ué cadê o maluco que tava deitado Tem outro Tem outro Tem outro Tô Tá dronando Noutro Tá no Boa 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 Casinha de leve, de leve Porra de nesse bombe, moleque Cê é louco, minha mãe, respeita Vambora Que cringe É, mas eu vou ficar com essa porra na cabeça É, lógico que a gente vai ficar com essa porra na cabeça Nossa, mano, todo mundo Não faz essa comida e é cringe Comida cringe Na verdade, eu dei muita sorte nessa jogada Cês sabem em que momento, né Quando eu troquei ali pra baixo do balcão E os cara não fazia ideia do que tava acontecendo Não foi sorte, foi tudo pensado Não quer sorte Chif, isso sempre é skill É isso aí Sempre foi skill, nunca foi sorte Ah, tem que fechar esse paredaço aqui, né Qual o meme do cringe, mano É que a gente tava hoje vendo o jogo da Phase E aí a gente veio aqui e comentou Que tava rolando no Twitter uma disputa É millennials e geração Z Que, mano, você saber a sua geração Pra mim já é cringe E aí era a molecada É a molecada da geração millennials Falando que a galera da geração Z é cringe Por causa de várias coisas E aí tá esse meme meio forte do cringe rolando no Twitter A partir de que idade você é de cada geração Que eu já não sei Cara, eu vou te finalizar o papo Que eu me perco todo com essa história de geração Guarda do nome aqui, ó Nossa, eu quase peguei, bicho Quase É que eu não sei o nome Tá indo porralinho, tá indo porralinho, virei Tá não, tá sem, tá sem, tá sem Ué, aqui ó, ó Ó, vindo da porta, vindo da porta Marquinha Azul, tá aqui na porta Tá matando rodinha aqui Agachada no ping 3 Ele tá lá ainda? É o C4? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Tá, tá, não, ele tá recuado aqui Ping 3, avançando Parado do ping 3, avançando porta C4 mata? Mata, mata Tem aqui, tem aqui com o reclamo Mata, mata Ai, nossa, eu nem perdi ela, velho Vai vir com o reclamo Vai vir com o reclamo Vai vir com o reclamo Barroso e Barazu Barroso e Barazu Barroso e Barazu Tem ping do Barazu certinho dele? Não Eu não pinguei, é você no corredor Corredor aí, hard Far Col tastinho Tá um Barazu Não, é rosa Barenoy Vai rosa e um E um Barazu não vai rosa Está rosa? janela janela Ah, me fudiei Entrou,ängtro Entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, 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 entrou a janela, entrou a janela. Boa, você deitou ele? Ficou bom demais. Eu entreguei, mano. Eu me posicionei muito mal nessa. Eu tô perdido nesse bombe. Mano, eu vou ficar deitado no bombe. Fala, velho. Nunca mais vou sair, eu não tô jogando nada. Quem deu uma bala atrás de mim ali, velho? Fui eu. Tomar uma bala no lobby. Essa eu me posicionei mal demais. Na verdade, eu sabia que o cara ia vir janela, mas eles demoraram tanto pra vir janela que eu falei, puta, dá tempo. Aí eu não consegui proteger janela, abri, ali no chico ficou aberto pra minha causa e eu não consegui marcar o cara a porta. Ou seja, eu não fiz nada. Tô atrapalhando esse round. Muito cringe. Nossa, esse round foi cringe. Depois de um round muito bom, fiz um round muito cringe, bicho. Nossa, esse round foi cringe. Depois de um round muito bom, fiz um round muito cringe. Tô jogando. Eu que virei no trone. Eu virei astronauta. Eu peguei no trone. Tequipei no trone. Tendo bom, eu acho. Foi avistado e não foi pelo ralinho Abrindo porta do bomba aqui já Tá aqui de novo a Yana Abrindo porta do bomba Um daqui parado no pin 3 Lugando HE Nossa, eu dei um HS nela Nossa, eu achei que eu tinha matado Eu dei um HS nela Tentei Eger pra salvar Em cima é Barazul Barazul tem Dronou Tô no Barazul ou o Batif? Tô no Barazul Batif tá Tô Tô Dronado Vou morrer Não, relaxa, relaxa Tem Barazul Tem, tem Barazul Tô gravado ou Barazul Tá safe Instalando o Magnet Tá no Barazul Aqui Tá aqui atrás do Barazul Barazul tem um Um Barazul Tá dividindo a parede contigo Comigo aqui? Não, não Abriu aí, ó Abriu o aparelho Ele tá aqui, ó No pin 3 Enxaguão Não matei Ah, no ping Ah, eu não acredito, velho Entrou o Barazul Barazul na porta Mirando Tem dois aí, Hard Tem mais um, tem mais um lá no fundo, Hard Atrás dele, você viu? Tem mais um Relógio, tem Banshee, você entra na porta aqui Tem corredor aí Tá na porta da cozinha, a porta da cozinha tem Ó, entrou, entrou na cozinha, entrou na cozinha Mestre, entra na cozinha Fih Entrou, entrou, Felipe Boa, time Vamos ver Fizemos a nossa obrigação na defesa Bora A gente domina quarto e VIP Depois a gente pode dominar Malas e aquário Tentar o plant no aquário Você precisa utilizar seu drone Para localizar as bombas O seu drone achou Cozinha só para saber se eles não eram exóticos São não, são não Posso fazer uma pergunta, Nubi? Qual que é a sala VIP mesmo? A gente pode Ah, é cringe Qual que é a VIP mesmo? Qual que é a VIP mesmo? Aquela que tem o sofá redondo Sofá redondo? Olha o meu drone O que é? 3 segundos A Valky desceu, hein Valky tá embaixo Valky tá embaixo Lá no bar rosa, não é? Não faço ideia Pim, pique, 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 pique Não, corre, corre Tinha pique aí, olha o chip Tem aqui ainda No janelão A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Vou dronar aqui Banheiro, ninguém Quarto aqui atrás da cama, ninguém Trave Home, tem não home No home tem um Raval, raval Valky morte Boa Beleza Cuida do VIP Tem um cara escada principal Escada principal aqui atrás Tô marcando Tô marcando Eu passei com o drone lá Recarregando Me cubra O cara principal não tá mais Deitei alguém lá Deitei alguém O Hardy, vem mirando escada principal Vem mirando escada principal Não tiver ninguém Vem malas Não vejo Vem malas Atrás do bar ninguém Pode vir, Hardy Ah, tá aí Abriu, abriu, abriu Ah, abriu Pior que eu deitei esse desgraçado Alguém levantou ele Que ódio Que ódio, mano Tem o cara na vodka É miado É o smoke Tá colado ali Tá na bomba A Tá na sinuca E um na ligação Atrás da bomba Pode estar abrindo Atrás da sinuca Você deve recuperar o desativador Nossa Que foi isso, mano Ele atirou no aparelho Depois atirou em mim Véi Tá aqui na pena Ah, mano Ah, não era pra ter perdido esse Hardy Ah, mano Eu tô triste Eu não tô jogando nada Calma aí, Hardyzão Era só pra te ficar no aquário Não precisava avançar fazendo bomba ainda Deve passar a cauda Vodkas Tinha um cara ainda Levanta, Hardy Se alonga Conta até 10 Eu até não acredito Que eu entreguei Mano, eu errei a nade, velho O maluco no chão Eu errei a segunda nade, mano Pra finalizar E foi o maluco que me matou, mano Nossa, esse jogo é triste Às vezes É Drone nunca foi bebeado Que lugar que é esse Que eles vão defender agora? É cozinha, cozinha Cozinha Pegar a nômade, então Pô, é que merda, velho É, é um de fóssil, mano Dá uma raiva, né Precisamos encontrar a bomba Pior que a gente tá na vantagem, né Foi um 4x2 que a gente perdeu É, 4x2 Eu entreguei muito, mano Nossa, que ódio Tem mousa, hein Tem mousa, guys Valk 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 Smoke Smoke Só não sei quem é o outro Entra ela lá em cima, lá Eu coloco os fuso Bora, bora, bora Vai entrar por lá Vai entrar por lá Eu parto É, ela Faltam 5 segundos Eu vou pressionar a porta 1 aqui Você encontrou uma bomba Para ter likes, ative-a Tô recarregando Tô recarregando Mano, banheiro, ninguém No quarto Tô dronando aqui Não tem ninguém Vai pro VIP aqui Tem um cara pra principal Pra escada principal tem um cara Ele tá pra escada principal Tentando varar aqui Dá pra descer aqui? Mano, aí pode descer Mas tem cara aqui pra principal aqui Tô recarregando Tô recarregando Lançando uma flecha Bomba de cluster preparada O cara pode ter rotacionado Pra malas, tá? Cuidado aí Bomba de cluster ativada Botando carregador novo Tem cara aqui pra trás Galo, faz Cara principal Tem cara no lobby Tem cara no lobby Tem cara no lobby Aham Tem carro do outro? Tô dentro, tô dentro, guys Dá pra entrar pela cozinha e fazer o plant, hein? Entrei, tô aqui dentro Tá no lobby, no lobby ainda É um lobby e um cozinha Não, bar rosa Bar azul, bar azul Nossa Deitado ele guardou Ele tava deitado no corredor Dá pra plantar, não dá pra plantar? Não dá pra plantar aqui? Bar rosa 1 Bar rosa 1 no ping 5 Lá tá atrás da muretinha aqui, ó Tá um em cima Tem que ajuda Ajuda ela É por munição A nox tem que passar pro plant Tem que pegar essa válgula que tá aqui Faz o plant, batip Faz o plantinho mesmo Ah, tem que pegar Boa, boa Boa, ele tá lá na lavanderia Vida a ligação aí Boa, mano Boa Boa time Eu esqueci que tem que apertar a porra do F pra pegar o defuser, velho Caralho, mano Jesus Parece que o Sedex veio de novo Essa eu passei mal, velho Essa eu passei mal, mano Mano Tinha banxi ali também ou não? Era só arame? Ah, era só arame Bati passando bem devagarinho Olhando no drone, velho Tá maluco, velho Tá tremendo, tio Cê é louco Agora já era Mano, esquece de mim, hein Não tem mais eu nesse round, não Não, tem não Agora vocês vão com a menos Eu tô emocionadíssimo agora Cê é louco Quem mata 9, mata 10 11, 12 Esse round foi foda, velho Emocionou, emocionou Jesus É round típico Phase, né, mano Nossa, esse foi mesmo, velho Botei essa camisa aqui Já quero infartar o chat, mano É um negócio incrível, velho E eu olhando tudo de camarote Eu acho que eu vou tirar a camisa da mesma Eu ia trocar Tô com emoção, os rounds, mano Cê é louco, mano Jäger Mano, se a gente conseguir tirar os SDA ali da frente Eu consigo smoker e fazer o plant, velho Voltam 5 segundos Dependendo da situação Tem um bar rosa, guys O Jäger Jäger Vamos ver como é que tá a situação aqui da frente É meu Caiu um Tá, tem um escudo ali, guys Tem um cara banheiro Tem uma banheira no ping Dois SDA aqui, ó Tem dois SDA atrás? É, dois SDA aqui e um lá na cozinha Eu consigo smoker a passagem dele aqui Só tem que tirar esse cara do banheiro Fora da concussão É, só que o cara banheiro tem um buraco gigante aqui, ó Não, ele não tá no banheiro, tá na dispensa Mano, eu posso tentar fazer o plant Só tem que tirar esse arame aqui Ô, Hard Tem granada? Tem granada? Tem granada? É ok na porta Tem, é o mute Tô recuando aqui Pode ir, pode ir, sem medo Pode ir, sem medo Fazer o plant Desativamento de bomba iniciado Tá pro lobby, lobby Vou tirar a cara full, velho Deixa esses caras em pânico Se ele tentar defensor, ele vai tomar 3 arjab, mano Tá no banheiro Tá no banheiro Tá no banheiro Banheiro, banheiro Pulou a ligação Tomou Boa time Boa time Missão aliada bem sucedida Quem mata 9, mata 10 Quem mata 9, mata 10 Tá lá Super bom, bom, bom Mais uma boa partida, senhores Mais uma boa Mais uma excelente partida, hein, time Que isso GG